E aí galera, beleza? Aqui quem é o Farol Kadosh, galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo, galera, que eu vou trazer para vocês vai ser mais um vídeo de GTA V e vai ser um vídeo bem rapidinho. Como vocês viram aí, eu estava entrando no modo história, que eu ia entrar no GTA V Online para fazer o desafio contra o relógio da moto, a pedido dos inscritos antes. Se eu não me engano, o Pikachu, foi o Pikachu que comentou, falou, Kadosh, vai trazer o vídeo do desafio do relógio amanhã? Eu falei, ah, vou trazer. Como vocês sabem, galera, toda semana eu trago. E eu ia fazer esse vídeo para trazer o desafio do relógio da moto, mas só que eu vi que tinha muita gente falando que não estava recebendo um milhão da Rockstar, galera. Muita gente estava falando, muitos canais postaram vídeo falando que não tinha recebido ainda. E muita gente mesmo estava comentando que não tinha recebido um milhão da Rockstar, que é aquele bônus que a Rockstar dá por mês até o lançamento do GTA V no Playstation 5, né? E aí galera, eu fui entrar agora no GTA V e acabei ganhando um milhão. A Rockstar me pagou. Esse vídeo aqui é só para avisar para vocês que a Rockstar vai pagar para vocês sim. Se você não recebeu ainda, você vai receber. Então, esse aqui, galera, é só mais ou menos um vídeo informativo para vocês, beleza? E para vocês não se preocuparem com isso, entenderam? Bom, galera, eu vou estar entrando no GTA V. Vou estar entrando no modo online. E vocês vão ver o momento exato que eu vou ganhar um milhão de dólares. E eu vou estar mostrando mais uma coisa para vocês que vocês podem pegar de graça para o seu Playstation 5. Para o seu Playstation 5. Para o seu Playstation 4, beleza? Então, eu vou apertar optos e vou entrar no GTA Online. Apertei optos, vou GTA Online. Jogar GTA Online. Vou entrar, galera. Eu vou entrar na sessão apenas por convite. Mas você pode entrar na sessão pública mesmo que não faz diferença nenhuma. Eu só queria mostrar esse vídeo para vocês. E eu vou estar ganhando um milhão de dólares da Rockstar. E vocês também podem ganhar. Eu sei que vocês vão ganhar. E à noite eu vou estar trazendo o vídeo do desafio do relógio, beleza? Vocês estão vendo aqui, está carregando o GTA V. E a gente vai esperar. Na hora que a gente começar a entrar no GTA V, vocês vão ver que vai aparecer aquela mensagem de alerta. Que parabéns que você ganhou um milhão de dólares, beleza? Espera carregar aqui. Eu não vou dar nenhum corte nesse vídeo. Vou só mostrar para vocês. Parabéns, você ganhou um milhão de dólares. Então, galera. Com certeza vocês vão ganhar de vocês. Não precisa se preocupar. A Rockstar vai acabar depositando o dinheiro de vocês. E para quem já recebeu, deixe nos comentários. Quem não recebeu ainda também, se possível, deixe nos comentários. Eu vou entrar aqui no GTA Online, galera. E depois de eu entrar no GTA Online, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Nessa conta minha, beleza? Vou confirmar com o X que eu vou entrar. Bom, confirmei para entrar no Modo Online, galera. Agora é só esperar que a gente vai entrar na sessão. Eu entro numa sessão apenas para o convite. Mas você pode, igual eu falei para você. Você pode entrar em qualquer sessão, galera. Você pode entrar em qualquer sessão. É só você entrar no GTA Online que você vai estar ganhando um milhão. O meu não vai mostrar porque eu estou com mais de 100 milhões. Estou com mais de 100 milhões aqui em cima e já está direto na minha conta, entenderam? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês sobre essa conta. Vou vir aqui, vou abrir o menu. Vou vir aqui na Presta X Store. E vou mostrar uma coisa para vocês, galera. Nessa conta aqui, eu não tenho o PSN Plus. Essa conta está vinculada com a minha outra conta. Eu vou entrar aqui na PS Plus só para mostrar uma coisa para vocês. Aí, ó. Minha conta não tem PSN Plus. Eu preciso colocar um mês ou três meses ou um ano que é 12 meses. Eu não tenho o PSN Plus nessa conta, galera. Essa conta está vinculada com a minha outra conta. Eu vou fechar aqui o aplicativo do GTA. Porque eu vou entrar na minha outra conta para mostrar uma coisa para vocês também que está de graça aqui no GTA, que está de graça no GTA 5, não. Que está de graça aqui no PlayStation 4. Vou fazer um logote de conta. E vou entrar na minha outra conta para mostrar para vocês uma coisa que você deve pegar também. E compensa demais. Vou entrar nessa conta minha aqui, ó. Essa conta aqui minha, galera, tem PSN Plus. Entrei nela. Vou mostrar para vocês que ela tem PSN Plus. Eu vou esperar carrega esse menu, que às vezes é um pouco demorado, entendeu? Às vezes ele demora um pouquinho, mas eu vou mostrar que essa conta tem PSN Plus. Se eu vim aqui em PSN Plus e veja que aqui tem meus jogos de graça, galera. Galera, o que eu queria mostrar para vocês é sobre esse jogo aqui, ó. Ele está grátis e compensa muito você pegar ele grátis se você tiver PSN Plus. Se eu não me engano, ele estava no valor de 170 e alguma coisa. Eu já peguei o meu. O meu está na biblioteca. É só eu abaixar. E compensa muito você pegar ele. É Terra Média Sombra de Mortos. Então, galera, Sombra da Guerra, né? Sombra da Guerra lá no... Pois o cara colocou Sombra da Guerra. Então, galera, compensa muito você pegar esse jogo. Tem esse outro aqui também, se você quiser pegar. É um joguinho bestinha, mas... Se você quiser deixar salvo na biblioteca, você pode, entendeu? Mas isso aqui eu recomendo vocês pegarem porque ele é um jogo muito bom. É um jogo muito bom mesmo. Eu estou mostrando isso para vocês, galera. Porque muitos de vocês esquecem de entrar na PSN, na Playstation Store e acabam não pegando o jogo. Galera, eu vou entrar nessa minha outra conta aqui. Só para eu ver com vocês se eu vou ganhar um milhão de dólares também nessa conta. Beleza? Eu vou entrar aqui e vou acelerar o vídeo nessa parte para carregar o load mais rápido. Para andar mais rápido, entendeu? Para chegar logo no modo história. E assim que chegar no modo história, a gente entra no modo online para ver se a gente vai ganhar um milhão. Beleza? Bom galera, estamos entrando no GTA no modo história. Agora eu vou apertar optos, vou vir em GTA online e vou entrar no GTA online. Não vou entrar para você só para o convite dessa vez não. Vou entrar no GTA online normal, entendeu? Vou entrar normal. E vocês vão ver que se a gente vai ganhar um milhão também nessa conta, né? Você vira com a minha outra conta, eu não tinha PSN Plus e só estava vinculada com essa e eu consegui ganhar. Então se você tiver outra conta, galera, vincula com a sua conta. E aí você consegue ganhar um milhão nas duas contas, entendeu? Está carregando. Estão vendo aqui do lado, está carregando. Vamos só esperar carregar. E aparecer aquela mensagem é porque a gente ganhou um milhão. Demora um pouquinho essa coisa aqui, demora um tempo, cara. Diz que no PS5 vai ser bem mais rápido, mas aqui demora um pouquinho. Mas vamos esperar. Eu não vou dar corte no vídeo, galera. Eu vou esperar para vocês verem que eu não estou fazendo nada de errado. Para você ver que eu estou entrando agora mesmo. Você viu que eu saí da outra conta, entrei nessa só para a gente ver se vai ganhar um milhão nas duas contas. Aí, ó. Ganhei um milhão também, está vendo? Parabéns, você recebeu um milhão por participar, está vendo? A PSN Plus. E na outra conta eu não tinha a PSN Plus, só estava vinculado com esse e eu ganhei também, está vendo, galera? Eu ganhei nas duas contas. Então eu vou apertar X, confirmar. E agora é só entrar no GT Online. Você entrar no GT Online que você vai estar com o seu milhão de dólar, galera. Vou nascer dentro do... O escritório. É o Maze Bank, cara. Esse Maze Bank aqui é muito bom, né? Todo mundo quer comprar um Maze Bank desse. Apesar que eu não ligo muito não, galera. Para esses escritórios, para mim, todos são iguais. Nessa conta que eu acho que vai dar para ver, ó. Não dá para ver que eu tenho dinheiro no banco e dinheiro fora do banco. Então não dá para ver. Mas, galera, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa aquele likezão. Se não for inscrito no canal, não esquece de escrever. Eu trouxe esse vídeo só para estar alertando a vocês para vocês entrarem no GTA V. E também para avisar para vocês sobre aqueles jogos que tem na PSN Plus. Você pode ir lá e resgatar de graça, beleza? Então, se gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever. E, galera, uma coisa que eu nunca peço para vocês é o compartilhamento do vídeo, galera. É muito importante você compartilhar o vídeo para mais gente poder acompanhar o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Então, agradeço. Um abraço. Até o próximo. Valeu e falou, galera. Até mais. Valeu, até a próxima.